Olá queridos filhos e filhas, tudo bem? Que Deus abençoe, hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2018 Tô saindo de uma gripe forte, mas já tá acabando, graças a Deus Ó, aqui eu já deixei a minha vela branca firmada O meu incenso de capim-limão, bem firmado aqui Pedindo bastante energia boa, bastante vibração positiva Hoje é dia de fazer rituais, então tem muita coisa pra ser realizado, né? Vamos tá firme! E aqui hoje eu tô vindo pra cozinha pra poder fazer com vocês o meu banho Olha aqui, ó Hoje eu vou trabalhar com manjericão roxo, manjericão normal, folhas de louro, folha de café e folha de lavanda Tá bem aqui, ó Bora, bora Já ferviu a água Apago Manjericão roxo aqui dentro Você que não conhece lavanda Lavanda aqui Manjericão comum A folha de café Só vou trabalhar com ervas equilibradoras hoje, tá? Que a gente chama de erva morna Tá, tá aí bastante energia boa, bastante vibração positiva É esse o meu propósito Deixa eu pegar uma panela Aqui Ó Pensei que tinha apagado o fogo, não apaguei Não é o que eu vi agora Já ferveu Vou tampar Vou deixar uns 10, 15 minutinhos pra poder pegar bastante energia no que eu tô fazendo aqui, né? Agora, esperar um pouquinho, mentalizar coisas boas Depois, ir pro banheiro, tomar meu banho de higiene e na sequência jogar essas 5 ervas Vamos lembrar quais são as ervas? Manjericão roxo Manjericão convencional Eu peguei 3 folhas de louro Então, a terceira erva é a folha de louro A quarta erva é uma folha Eu lembro que tinha bastante folha de café Guardei, tô deixando secar Folha de café é a quarta erva E alfazema é a quinta erva Banho de 5 ervas Pra atrair energia nova, vibração positiva E trazer pra vida toda boa vibração que a gente precisa Se você tá aí precisando de ajuda Faça um banho de ervas pra você e depois me conte Qual as ervas que você vai utilizar nessa sexta-feira Pra atrair boas vibrações pra sua vida O meu já tá lá sendo preparado Daqui a pouco tomar banho Depois do banho de higiene Jogar o banho, esse banho Vou jogar a cabeça aos pés Mentalizando boas energias entrando Boa proteção e vibração positiva em meus caminhos Trazendo a mim tudo aquilo que eu mereço Que a gente sabe que merece Não é não? Bora! Bora caminhar! Deixa eu... Deixa eu...